E o sorteio exclusivo do vídeo de hoje é dessa AK-47 Neva Frontal. Pra você participar é só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comentar a hashtag AK-47 e o seu trade link do lado. Boa sorte a todos, vamos lá pro vídeo. Salve, salve rapaziada pra quem não conhece, eu sou o Saulo e manos, hoje estamos aqui para pegarmos a nova faquinha do sorteio mensal de abril. Se você quiser ganhar essa faquinha é muito simples, é só utilizar os meus cupons no csgol.net. No último vídeo que teve aí no canal vocês viram o vencedor do sorteio de março. Hoje iremos dar início ao sorteio de abril e vamos pegar a nova faca. Se você é novo aqui no canal, não se esqueça, já se inscreve, deixa o likezão aí no vídeo e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. Estamos com 700 dólares e 700 bonus points e vamos tentar uma faquinha bem top pra vocês hoje. Lembrando que pra participar desses sorteios mensais que tá rolando aqui no canal, é só você utilizar meus cupons no csgol.net. Quanto mais cupons usar, maior a sua chance de ganhar. Como que funciona isso? Entra no csgol.net, primeiro link na descrição. Aí você vai abrir essa página aqui, você vai fazer o login, tudo certinho. E clica nesse botãozinho verde aqui do lado. Aqui no cupom promocional você coloca o SAULO74, ele vai te dar 25% de bônus no depósito. Depois disso você clica em adicionar fundos à conta caso você queira depositar por cartão de crédito, skins ou bitcoin. Caso você queira depositar por boleto bancário, você clica em viaja o 2AP, seleciona o boleto bancário, usa o cupom SAULO74 e coloca o valor que você quer depositar. Também tem aqui os métodos de depósito por transferência online, Itaú, Caixa, Bradesco, Santander, Banco do Brasil, tem vários bancos aqui. Aí, Saulo, você falou quanto mais cupons usar, maior a chance de ganhar. Como é que funciona isso? É só você utilizar o SAULO74, SAULO73, 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 SAULO73. Tela cheia mostrando o seu nome e o ID que o código promocional já foi usado no formulário que está aí na descrição. Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele, você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado, com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo o link na descrição. Vamos lá, estamos com 700 dólares e 700 bonus points. Vamos abrir aqui, como de costume, 5 caixinhas do Fallen pra começar, né? Vamos lá, se o Fallenzão já der uma Butterfly ou uma Karambit, já é a skin que eu vou sortear pra vocês. Vamos ver. Veio a Karambit, mano. Ó minha boca, ó minha boca, veio a Karambit, mano. 400 dólares. 400, até o momento ela é a skin do sorteio pra... Mano, que skin é essa? Eu tô ficando maluco de ficar sorteando essas skins. Meu Deus do céu. Então, até o momento, o sorteio mensal do mês de abril vai ser de uma Karambit Lory. A gente já vai ver o preço dela quando a gente retirar. E, nossa, passa pro lado... Quase, meu Deus do céu. Veio uma a cada horinha até. Vamos fazer o seguinte, vamos vender tudo isso aqui. E vamos guardar apenas a Karambit Lory. Veio uma Fire Serpent também, bem nice e tal. Vamos vender essas coisas. Vamos tentar abrir uma caixinha de faca. Duas caixinhas de faca, vai. Duas caixinhas de faca abertas. Hum, que passa, mano. Veio duas Shadow, mano. Uma Shadow Case Hardened e uma Shadow Doppler. Ok, vamos guardar essas duas também. E vamos abrir cinco caixas de faca de uma só vez. Uh, o saulão tá ficando maluco. Bora. Nossa, deu ruim, mano. Deu ruim demais. Tá bom, 400 dólares. Vamos fazer um contrato com todas essas facas, menos a Karambit, né? Na verdade, eu quero guardar essa Doppler e essa Casey Hardened. 500 dólares no contrato, vai. Hum, esqueleto um Casey Hardened, ó. Negócio começou a ficar bom aqui. Negócio começou a ficar bom. O que a gente vai fazer? Vamos solicitar todas essas skins pro nosso inventário. A Karambit Lory, que vai ser o sorteio de abril. E vamos solicitar todas as... Ah, a Karambit Lory não tem. Só essa que me faltava. Vamos insistir aqui pra pegar ela. Realmente, a Karambit Lory não tem. Ah, mano, eu tô bolado agora. Ah, pode obter... Ah, tá. Tá com problema no bot da Steam. Ah, tá com problema no inventário dos jogadores. Olha só. Player Inventories Critical. Então, não vai dar pra tirar nenhuma skin no momento. Tranquilo. Vamos fazer o seguinte. O que a gente vai fazer aqui? Vamos vender essa faca. Essa faca. E a esqueleto um Casey Hardened eu vou guardar, porque vai que ela vem em Blue Gem, mano. Nossa, aí eu fico maluco. 337 dólares. Dá pra gente abrir duas vezes a... New Knights. Vamos embora. Vamos ver o que vai limpar mais. Nossa, duas Navajas é sacanagem, mano. Aí já brincaram com o nosso sentimento, né? 61 bonus points. Dá pra abrir uma caixa do Coldz Hero. Uh, passa pra Blaze. Tá bom, Hot Rod. Foi nice, foi nice. 80 dólares. 80 dólares. Tá. Vamos fazer o seguinte. Como a gente já tem as facinhas tudo certinho, ó. Eu vou tentar pegar elas de novo aqui, só pra vocês verem que não tá dando. Tá dando o erro lá do Steam por causa do... Ó, vamos ver se agora vai. Tomara. Será? Tá dando o erro lá do... A carambite veio. Borro, a carambite veio. Deu bom, mano. Será que o Steam Stats deu bom lá? Não, ainda tá critical. Não sei por que que agora deu certo. A carambite lori do sorteio de vocês deu certo. Já vamos esperar ela chegar aqui. Vai aparecer aqui pra mim. E eu já vou pegar essa carambite pra vocês. Ah, inclusive aconteceu uma coisa interessante. O vencedor da carambite autotrônica do mês passado, ele mandou um áudio em um grupo que tem um amigo meu que está. E eu vou mostrar pra vocês agora o áudio, mano. É muito legal, porque o cara ficou super emocionado. Se liga. Mandar real pra vocês, mano. Eu já participei de tanto sorteio dele usando o código, velho. Você não tem noção, mano. Todo sorteio dele de código eu participei. A maioria, tá ligado? E, mano, tipo... Não tem explicação, velho. Tipo, você tem que insistir no sorteio pra ganhar, mano. Mano, já participei de sorteio de baioneta. Ah, não consegui nem falar. Sorteio de baioneta, sorteio da carambite, a última massacre. Participei, mano. Eu tava até comentando em off com o Nenis. Falei, mano, eu preciso ganhar uma dessas facas, mano. Porque eu uso muito o código dele, velho. Eu falei até pro Nenis isso aí, mano. Eu mereço uma faca, mano. Entendeu? E hoje, veio vingado, ele tá na live, velho. Entendeu? Ah, eu não sei, mano. Tudo tem um porquê, velho. Olha que legal. Quando ele tá na live, no caso, foi que ele tava assistindo a live do Skyzão. Eu tava assistindo a live do Skyzão também, que é o meu amigo, no caso. Eu digitei no chat lá. E um cara que tava assistindo a live do Skyzão, foi esse cara que ganhou a faca. Mano, foi um bagulho muito bizarro. Tipo, o Skyzão. Esse cara assiste as lives do Skyzão. Eu fui, digitei no chat. O cara me viu lá. E aí, depois eu gravei o vídeo. E ele foi vencedor. Foi, tipo, um bagulho muito louco. E aí, pra vocês verem. Tem que insistir no sorteio pra ganhar. Ele já participa há muito tempo. E agora, veio a ganhar. Graças a Deus. Simbora, então. Vamos abrir algumas caixas do Lula. Do Lula Molusco. Três caixinhas do Lula Molusco pra nós. Vamos ver se não chegou a proposta da Carambi. Tô com medo de bugar, porque a Steam tá ruim, mano. A Steam tá ruim e não tá vindo as esquinas. Opa. Ai, meu Deus do céu. Deu muito bom, não. Vamos fazer um contrato com essas daqui? Só com essas. Vendi 88 dólares, mano. Eu vou abrir a minha caixa. Vou abrir a minha caixa cinco vezes. Imagina se veio uma Desert Eagle Blaze. Nossa, eu pego pra mim na hora. Fério, mano. Tá valorizando a Blaze. Nossa, do lado da Dragon Ball. Deu muito péssima. Três, no modo rápido. Veio uma Front Side Mist, pelo menos. Vou pegar essa Front Side Mist pra vocês. Pra sortear no vídeo de hoje. Pra você participar do sorteio dessa AK-47 Front Side Mist, é só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, comentar a hashtag AK-47, o seu trade link do lado. Chegou uma nova notificação, duas novas notificações de troca. Tá aqui a Carambi, ela veio testada em campo. Vale exatamente 2.600 reais. Mano do céu. Aceitei a Carambi. E aqui tá a AK-47 Neo Frontal do sorteio de hoje pra vocês. Vamos lá o que a gente ainda tem. Mano, eu vou tentar pegar essa faca aqui pra mim. Essa Esqueleton Casey Hartnett. Enquanto essa Esqueleton não vem, que essa Esqueleton... Mano, se ela vier... Nossa senhora, se ela vier Blue Gemma, eu tô milionário. Mas vamos abrir aqui o CS enquanto isso pra ver a faquinha do sorteio de vocês do mês de abril pra quem usar os meus cupons no csgo.net. É uma faca de 2.600 reais. Mês passado eu sorti uma faca de 2.800 reais. E vou mostrar também a AK-47 do sorteio do vídeo de hoje pra vocês. Aqui está a AK-47. Nossa, caramba, bitlore, mano. Ah, aqui a alpe do sorteio de vocês também. Pra quem não assistiu o vídeo do dia 31, tá lá. Tá, aqui está a... Neva Frontal veio veterana de guerra. Veterana de guerra mesmo? Só que ela veio com o melhor float possível pra uma veterana de guerra. 0.49. Tá muito nice mesmo. A carambitlore, ela veio com float 0.28. Pra uma float test editar um float até que ok. Tá bem... Não está muito ruim e também não tá muito bom. Tá ok. Essa faca é muito linda e... Na moral, quem ganhar ela tá feito. E agora vamos ver a Skeleton que acabou de chegar. Ela veio pouco usada. Vale 3.500 reais. Porém, eu não tenho interesse nessa faca se ela não vier legal. Então vamos inspecioná-la no jogo. Não veio o blowjam, infelizmente. Então não irei aceitá-la. Não irei aceitá-la. Ela veio com float 0.11. Um float até que legal. Porém, não vale a pena eu pegar essa faca. Porque depois, pra vender ela, vai ser muito difícil. Porém, conseguimos ganhar uma faca esqueleto aquecimento de aço. Isso é inegável. Ela vai voltar aqui pro site. E depois eu vou conseguir abrir mais caixas com a venda dessa faquinha. Vamos abrir mais uma caixa minha aqui que eu tô achando que vai dar bom. King of a profit, my friend. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa aquele like. Se inscreve aí no canal. Lembrando, o sorteio mensal Macarambit Lore bem nice mesmo. E o sorteio do vídeo de hoje, a AK47 participa. Eu vindo nessa. Um beijão do Saulo pra todos vocês. E... Fui! Tamo junto, vens! O que chegou aqui pra mim agora? Que chegou uma notificação. Mais uma notificação de troca, aparentemente. Mano, o inscrito acabou de mandar duas caixas pra mim, prismática. Não é a nova, mas é a antiga. Eu tava finalizando o vídeo, apitou essa notificação aí. Imagina, vem a faca. Isso é louco. Aí é mito dos mitos. É, primeiro deu ruim. Vamos ver a segunda. Deixa eu vender alguma coisa. Vou vender essa skin aqui. Rapaziada, uma coisa que eu tava vendo antes de finalizar o vídeo aqui com vocês. Essa caixa da teia fragmentada, ela tava valorizando muito. Ontem ela tava custando R$3,85. Hoje essa caixa já tá valendo R$7,14, ok? Caralho, cozão! Então, eu acho que essa caixa vai valorizar absurdos. Então, se você tiver guardada, mantenha. E se você conseguir comprar, pode comprar. Que desvalorizar ela não vai. E obrigado, Scarlet, pela caixinha, ok? Pelas duas caixinhas que você me deu. Vou abrir aqui a segunda. Obrigadão, meu querido. Inclusive, eu posso fazer um vídeo ensinando a como lucrar. Ensina não, dando dicas, né? De como lucrar. É isso, rapaziada. Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti